O sexto princípio que estava sobre José, e esse princípio é muito importante, esse princípio me ajudou durante a minha jornada, me ajudou a me tornar uma pessoa muito bem sucedida, a me tornar uma pessoa livre financeiramente, a me tornar uma pessoa o princípio da gestão, gestão, princípio do planejamento e gestão, princípio do planejamento e gestão diz que eu preciso ter gestão em todas as áreas da minha vida, se eu não tenho gestão financeira, eu vou ter dificuldade, ou seja, eu vou gastar mais do que eu ganho, se eu não tenho gestão na minha empresa, eu vou ter dificuldade, se eu não tenho gestão das minhas emoções, se eu não tenho a gestão da minha vida espiritual, se eu não tenho a gestão do meu relacionamento, gestão, princípio de planejamento e gestão, esse princípio é um princípio que está disponível a todos nós, e a palavra me fala isso, em Gênesis 41, olha como que José fez a gestão das coisas, olha só que interessante, portanto, o faraó deve encontrar um homem inteligente e sábio encarregá-lo de administrar o Egito, o faraó também deve nomear supervisores sobre a terra para que reconheçam um quinto de todas as colheitas durante os sete anos de fartura, encarregue-se de juntar todo o alimento produzido ali aonde, nos anos bons que virão e levaram para os armazéns do faraó, mande-os estocar e guardar os cereais para que haja mantimento nas cidades, desse modo quando sete anos de fome vierem sobre a terra do Egito, haverá comida suficiente, assim a fome não destruirá a terra, o faraó e seus oficiais gostaram das sugestões de José. José, olha isso aqui, aqui está dando um planejamento para, José está dando um planejamento específico da vida financeira para o faraó, do que vai acontecer nos próximos sete anos para o faraó, do que vai acontecer nos próximos 14 anos, olha só, vai acontecer sete anos de vacas gordas aqui nesse negócio, então é hora de você ganhar muito dinheiro e guardar, guarda, 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 só que vai acontecer sete anos de vacas magras também, então você precisa realmente ter ali poupado para que você, ou seja, gestão, inteligência, planejamento das coisas, a gente vive a nossa vida de forma, vai mais um dia, não, vai mais um dia, tem pessoas que não fizeram nenhum planejamento do seu ano 2022, da sua vida pessoal ali, o que vai acontecer com a minha vida pessoal em 2022? 2022? Aonde eu vou estar no final de 2022? Dia 31 de dezembro, 23 horas e 59 minutos, o que eu vou estar celebrando e comemorando? Quais as conquistas do ano? Não, não sei, por quê? Porque eu não tenho um plano, eu não tenho um planejamento, eu não tenho gestão, se eu não tenho um planejamento, eu não tenho gestão, qualquer resultado me serve, a onda vai me empurrando, eu vou indo, vamos, vem um vento, me leva para o outro lado, ah, eu vou também, aí vem outra tempestade, não, então eu vou vir para cá. Princípio do planejamento e gestão, é um princípio que eu preciso adotar na minha vida, se eu quero chegar longe, se eu quero crescer, se eu quero realmente ser uma pessoa de muito sucesso, eu preciso ter planejamento e gestão. A grande maioria das pessoas estão presas nesse princípio, muita gente, mas muita gente, presa nesse princípio, porque tudo que o inimigo quer é roubar o nosso coração, porque o nosso coração está à vida, a palavra me diz isso, de todas as coisas que você deve guardar, guarde o teu coração, que no coração provém a vida, e qual que é o plano dele? Se eu seto o teu coração, se eu planto uma semente, uma erva daninha no teu coração, se eu prendo você a uma outra pessoa, eu desconecto você de Deus, ou você tem uma falsa impressão de que está conectado com Deus, não está, porque se você, se cada um é imagem e semelhança de Deus, e eu não perdoo alguém, eu não estou perdonando quem? O próprio Deus, eu não estou conectado com Ele. Então, nesse momento, o princípio do perdão, é um princípio que liberta a sua alma. Jesus tinha isso com Judas, o traidor, quando Judas simplesmente entregou Jesus, Jesus lavou os pés de Judas ali, falou, não, eu vou lavar os teus pés, porque você está me traindo, mas eu não posso ir para a cruz com o coração preso a você. Eu preciso ir para a cruz com o coração livre. Então, o princípio do perdão estava sobre José, em Gênesis 45, diz que quando os teus irmãos encontraram com ele, ele falou, sou eu José. Disse a seus irmãos, meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram espantados, de dar conta de que o homem diante deles era José e perderam a tela. Chegue mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou, eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora, não fique aflitos ou furiosos, uns com os outros, por terem me vendido para cá. Foi Deus que me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Entenda? Ei, relaxa. Eu perdoo vocês. Fique tranquilo, está tudo perdoado. Pode ir. Eu tenho diversos casos aqui, diversos casos, de ex-sócio, de traição de ex-sócios, de pessoas, de amigos que eu confiei a vida e falei, está aqui ó, vai lá. De pessoas que eu abri portas gigantescas e no final das contas, quando eu via, estava ali, praticamente cortando meu pescoço. E todas essas pessoas, eu abençoei essas pessoas. Vai. Vai porque, Senhor, obrigado por ter tirado do meu caminho essas pessoas. Obrigado. Vai lá, eu te perdoo, está liberado. Vai lá, segue a tua vida, seja abençoado. Princípio do perdão. É um princípio que eu tenho que estar dentro da minha vida, dentro da minha casa, se eu quero realmente acessar o reino. Sem perdão, sem acesso. Você vai na mente, no braço. Com o perdão, você ativa o espiritual e você vai realmente, você vai limpando tudo. O perdão, ele faz uma limpeza primeiro dentro de você. Depois, ele faz uma limpeza na sua vida. Primeiro, em você, dentro de você. Então, as pessoas que não perdoam, elas ficam enfermas no decorrer do tempo. Os ossos secam, osteoporose, essas coisas todas aí. Você pode ver. Você pode... Toda a grande maioria das pessoas, quase que mais que 90%, que sofre de doenças dos ossos, é falta de perdão. É algo que fizeram com ela muito forte ali e que ela não conseguiu dar conta. O perdão, a falta de perdão, ele seca os ossos. Pode pesquisar. Mas tem alguém que ficou preso com você no passado? O que fizeram com você no passado que você não perdoou? Pode pesquisar, pode perguntar. Ela vai abrir o coração, ela vai falar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí